E pensar, depois de ouvir essas histórias e de ouvir os responsáveis políticos como reunimos para preparar este debate com o representante diplomático da Palestina e o representante diplomático de Israel, saber que aquilo com que todos nós concordamos, que é que é preciso um compromisso, que esse compromisso tem a ver com território, tem a ver com o reconhecimento de um Estado, tem a ver com o reconhecimento da capital de um Estado e de outro Estado, porque não há solução dos Estados sem reconhecermos ambos, isso, na verdade, é o mais fácil. O mais difícil vai ser estas duas sociedades conseguirem recuperar, reconciliarem-se nas próximas gerações. Quando a gente olha para as fotografias de israelitas e palestinianos e vemos que eles são, afinal, tão parecidos, e tão parecidos com libaneses, e tão parecidos com cipriotas e, na verdade, tão parecidos com portugueses, dos mesmos povos mediterrâneos que há milhares de anos vivem nesta região e que uma criança, quando nasce, não escolhe nascer de um lado ou de outro numa fronteira. Temos de começar por estas histórias porque estas histórias dizem-nos que num debate em que naturalmente haverá espaço à discordância, em alguma coisa temos de concordar e nestas coisas fundamentais temos de concordar ou perdemos a nossa humanidade. E aí Obrigado.